Bom gente, vamos ver agora sobre, falar um pouquinho sobre o Dia Internacional dos Museus. Pois é, aqui em Sumé nós temos o Memorial do Município, né? Acumula algumas histórias, né? Algumas histórias nele também, muita coisa bacana de se observar. Vamos conhecer o Memorial aqui do Município de Sumé. Dia Internacional dos Museus, um espaço que conta uma história em forma definida. O Brasil conta com 3.025 unidades museológicas instaladas, que refletem a diversidade a partir de matrizes históricas, políticas, econômicas, sociais e culturais. No Cariri e Paraibano, algumas cidades possuem esse espaço. Já outras têm algo parecido, como o Memorial na cidade de Sumé. Os museus têm grande importância, principalmente para a preservação e salvaguardar a memória do lugar. Era para todos os municípios ter uma casa de cultura, um memorial, um museu para guardar, poder, principalmente para as gerações futuras, que vão vir conhecer um pouco da sua história. Um dia especialmente para alertar as pessoas que venham para o museu, recordar memórias ou conhecer memórias antigas da sua cidade. Porém, aqui em Sumé não tem um museu, mas tem um memorial que é quase parecido, é realmente para relembrar memórias. E também tem artes que poderiam estar em um museu de grandes proporções, talentos do município, do Cariri e Paraibano. O que a mensagem você deixa para as pessoas em relação ao memorial? O memorial é bem parecido com o museu, só que o memorial é mais complexo, mais de movimento, exposição. O museu é um pouco mais parado, são exposições permanentes. E o memorial não, o memorial tem essa função de ser mais, abordar mais vários temas, diferencialmente do museu. Inicialmente a gente pensou em criar um museu para Sumé, aí depois decidimos ser o memorial. Se fosse um museu, o que teria e o que não teria em relação ao memorial? O memorial é assim, é tipo uma linha do tempo, não apenas só peças históricas, também peças, objetos do atual, entendeu? Mas sendo parte da história local. O museu seria como? Mas voltado ao passado, não tanto ao contemporâneo. Então, aqui o memorial da cidade de Sumé, podemos mostrar que tem o retrato de várias figuras históricas aqui da cidade, pessoas históricas, como o próprio Miguel Guilherme, que tem um museu aqui na cidade, prefeitos que foram, que comandaram a cidade, tiveram o cargo, tem coronéis. Tem muitas caras aqui no memorial, né? Isso. Aqui é a galeria de fotografias antigas e aqui é a galeria dos prefeitos. Um dos grandes artistas da cidade de Sumé era o Miguel Guilherme, que é lembrado no memorial. Uma grande figura, conhecida por quase todas aquelas pessoas que habitam nessa cidade. E após a sua morte, na década de 90, um museu foi criado, justamente com as suas obras. Aqui está o museu. Hoje ele não funciona, não é aberto para as pessoas, não tem mais a movimentação que tinha antes. Está fechado, mas a sua localização aqui ainda é lembrada pelas pessoas que passam aqui. Olham e veem ali o museu de artes do artista Miguel Guilherme. O Lorival é um suméense, né? Mora aqui há muitos anos. Chegou a conhecer o artista Miguel Guilherme? Sim. Cheguei, conheci. Famoso, na época. Depois veio o modernismo, aí é quem fica na frente. Você chegou a conhecer também as obras do artista Miguel Guilherme? Conheci algumas, algumas obras, porque eu me interessei muito pouco na época, me interessava. Hoje, se fosse hoje, eu não interessava mais, né? O museu aqui, o que você sabe do museu aqui do Miguel Guilherme? Que foi depois que ele morreu, né? Que foi criado. É depois que eles fecharam e não funcionou mais. Não sei por qual motivo, né? É porque o seguinte, a gente que tem amizade com aquele povo, aí quando morre a gente fica com aquele sentimento, aí fica zelando aquele prédio, aquele jeito, aquele morre do jeito que era com ele, né? Mas hoje tem o modernismo, né? O artista Miguel Guilherme, que foi um dos maiores artistas populares do Nordeste, ele tinha um intuito inicialmente de transformar o ateliê dele, que era uma escola. Depois foi transformado em um museu, após sua morte, na década de 90. O artista Miguel Guilherme foi um dos maiores gênios da arte popular do Nordeste. O que era que tinha nesse museu? É, peças, principalmente telas do artista, escultura, várias peças que foram dele, principalmente do trabalho do dia a dia. Como era o trabalho dele? Ele tinha esse trabalho, ele não era um artista, como eu já falei, acadêmico, ele era da arte popular e tinha essa simplicidade de fazer suas próprias pinturas, as suas próprias tintas que ele confeccionava, os pincéis, tudo do jeito dele, tudo do seu estilo próprio. Hoje, certamente, tem muitas obras dele espalhadas por aí. Tem alguma na cidade, assim, que retrata a cara da cidade? Sim, tem vários monumentos aqui nas praças que foram feitos por Miguel. Inclusive, no Museu de Arte de Campina Grande, tem 12 telas dele lá, que é grande referência. O Museu de Arte, o MAC, é uma das referências na arte do Nordeste. E não é apenas o Museu de Miguel Guilherme que esteve aqui na cidade de Sumé. Antes disso, já teve, inclusive, o primeiro museu aqui da cidade foi qual? A gente teve o Museu Major Natalício, que é este cidadão aqui, que era o Major da Guarda Nacional. O primeiro museu estava instalado na antiga escola União e Trabalho, que foi idealizado pela professora Socorro Silva. Isso entre as décadas de 80 e 90. Foi o primeiro museu do município de Sumé. Infelizmente, ele foi desativado em 2004. E esse, que foi o primeiro museu fundado aqui na cidade de Sumé, na década de 80, e funcionou até o ano de 2004, era localizado aqui, onde hoje o prédio tem outra funcionalidade, né? É o Neste aqui da cidade, o Núcleo de Extensão Cultural. Mas, antes desse prédio funcionar dessa forma, era aqui que era o que funcionava, né? O museu, o primeiro museu fundado na cidade de Sumé. É verdade, bem lembrado. Eu sabia dessa informação, mas não lembrava. Sempre, desde quando criança, conhecia aí o formato curioso desse ambiente ali. Bem lembrado. Quem é nascido e criado aqui nesse sertão, nesse município, sabe muito bem disso, né? Quem é municipalista também, né? Gosta da sua região, tem essa curiosidade pelo local. Interessante demais. Lanchonete, sorveteria, maranata e transbras. Porque uma viagem segura é uma viagem de barriga cheia. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL